Chegamos ao momento importante da realização do nosso sexto congresso, que foi convocado pelo último Diretório Nacional. Esta fase é a fase da inscrição de chapas, que já está em andamento, todo o sistema já está aberto e os municípios devem se organizar. É fundamental que os militantes do Partido dos Trabalhadores procurem o seu Diretório para fazer a inscrição das suas chapas para disputar o PED municipal e também eleger os delegados para o Congresso Estadual. Não podemos esquecer que para uma chapa municipal e também estadual devemos levar em consideração alguns critérios importantes, como a paridade de gênero, a cota geracional e a cota étnico-racial. Não esquecendo também que para participar de uma chapa, o filiado ou a filiada deve estar em dia com as suas finanças junto ao SACI e também ter mais de um ano de filiação partidária. A inscrição de chapas deve ser feita no seu Diretório Municipal, para as chapas municipais e também no Diretório Estadual, as chapas estaduais. O momento é de muito debate. E para isto é importante que os dirigentes estaduais, os dirigentes municipais organizem os debates. É fundamental a gente fazer um grande debate com os principais temas do momento e também os temas que vai preparar o partido para os próximos desafios. E o resultado desse Congresso tem que ser fruto do envolvimento da nossa militância, do envolvimento de setores da sociedade que acreditam num projeto de esquerda para o Brasil.